Bom dia gente, hoje em especial eu quero parabenizar os aniversariantes do mês de agosto e eu quero oferecer a eles então, a todos, vocês no caso, as nossas calanchói lindas que já estão florindo outra vez, todo ano elas fazem esse espetáculo aqui de flores eu acho que é calandiva, porque são as dobradas e está de manhã cedo e elas estão assim cheia de aguinha, cheia de orvalho eu escolhi essa hora da manhã porque o orvalho está aqui também fazendo o espetáculo e assim eu acho que são as calandivas ignore o cachorro, porque tem gente chegando ali na vizinha e o cachorro está coando muito então eu acho que são calandivas e aí então eu quero também oferecer não só para os aniversariantes do mês mas também a todos os inscritos, porque gente, nós batemos a meta de 300 mil estamos passando, chegando em 307 já é muita coisa para pouco tempo, muito trabalho também e muitos inscritos que são ali fiéis, que estão conosco desde o início do canal gente, eu memorizo assim cada um, eu sei exatamente cada um uma hora dessa eu vou fazer um vídeo especial para muitos dos que estão lá desde o início conosco sempre comentando, sempre presente e outros que não comentam, mas que eu sei que estão presente desde o começo do canal quando a gente não tinha nada, quando eu fiz o canal assim ó morrendo de vergonha, tremendo ainda tremo, ainda estou assim eu ainda fico meio fora da casinha quando eu estou gravando às vezes falo umas bobagens né gente, mas eu não dava nenhum sorriso porque eu tinha tanto medo a impressão é que a câmera ia me morder sabe, mas tudo bem vamos em frente e aí acompanhando sempre os nossos trabalhos, nossos plantios, as nossas artes né muita, muita, muita gente fazendo as artes muita gente fazendo para vender, para ganhar dinheiro essa aqui foi uma das primeiras, eu quis gravar perto dessa garça porque ela foi uma das primeiras artes em cimento e eu sei que tem muita gente ganhando dinheiro, tirando um troco em cima dessas situações difíceis né como as artes que a gente colocou no canal né então fica aqui o meu agradecimento também a minha, como é que eu vou dizer, parabenizo todos os aniversariantes do mês de agosto né que eu sempre faço isso e o meu agradecimento em especial vocês todos moram nos nossos corações agora eu falo nossos porque a Karine, o André, o Calu estão todos interagindo, a nossa filha casada já está interagindo também um pouco com o canal e eu sei que todos são agradecidos em nome deles, em meu nome, muito, 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 muito obrigada gratidão sempre eu quero aproveitar também e falar um pouquinho sobre a minha, as calanchói a época de plantio delas gente, é assim ó, elas estão na época de florada agora, no início do mês de agosto, elas começaram a florir e eu falo do Rio Grande do Sul né gente elas começaram a florir agora mas a gente pode replantar elas mesmo com flor não tem problema nenhum ai tipo, eu quero, eu quero, o meu vaso está muito cheio de calanchói ou calandivas as duas são iguais né, assim na forma de plantio né então gente, é só vir aqui olha, eu vou pegar aqui um galinho vamos ver um que, aqui ó porque eu estou falando isso porque eu plantei ontem eu só não vou lá agora porque está muito molhado mas eu vou gravar um vídeo mostrando ó, pode pegar um galinho assim, com flor mesmo e espetar num vasinho ai eu quero dar de presente um vasinho de flor pra alguém que vai estar de aniversário mas eu tenho as minhas calanchói ou calandivas todas nos canteiros podem ir lá tirar fazer um substrato, preparar um vasinho bonito com substrato né espetar os galinhos lá dentro, bem tranquilo elas não murcham elas não fazem aquela murchada das folhas né e depois cair as folhas como é normal das plantas né a calanchói e a calandiva não acontece isso então você pode tranquilamente tirar vários galinhos e montar o seu vasinho e dar de presente ou então fazer outros adornos em casa outros canteiros né ou outros vasos no caso pra fazer, disseminar um pouco elas então não é obrigado a fazer isso antes da florada pode ser feito agora, bem tranquilo elas aceitam tranquilamente tanto é que eu vou espetar esse aqui de volta aqui na terra o que elas não gostam muito é de um substrato compactado uma terra pobre e compactada elas gostam de uma terra com bastante adubação com folhinhas secas, com estercos de gado né de galinha, tudo bem curtido né e airadinho então de vez em quando vim com uma pazinha ou então com uma enxada e afofar um pouquinho a terra elas gostam porque daí a raiz delas vai logo pegar oxigênio e vão começar a se expandir né então a raizinha dela vem e logo se expande eu não compro substrato pra elas pra essas espécies aqui não eu uso tudo que eu tenho por aqui mesmo tem algumas que eu compro algumas espécies diferentes que eu tenho lá na estufa daí eu compro substrato mas essas aqui gente bem tranquilo pensa numa flor fácil de cultivar ganhou um vasinho desses de presente bota, faz um arranjo maior separe os galinhos e espete você vai ver que em 2, 3 anos você tem um vaso igual o meu assim ó enorme porque ela vai soltando brotações e você vai distribuindo outros galinhos então não botem fora, não deixem que morra coloque logo no substrato melhor né porque a Calandiva ela gosta de vasos maiores ela gosta de se expandir ela não gosta de ficar amassadinha sabe amontoadinha num vasinho só eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e como eu falei desde o começo gratidão sempre fiquem sempre com a gente e até o próximo vídeo eu vou pra cidade hoje eu tenho compromisso tchau 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 tchau